1, 2, 3 e 4 E bem-vindos ao 12º episódio do Let's Play Perdido de Golden Sun Como vocês podem ver, eu estou começando o jogo de novo dentro de uma batalha, né? Isso é a primeira vez que acontece Isso é a primeira vez que acontece Então, vamos zerar o nosso timer aqui e vamos começar um novo episódio aqui Vamos lá! Tá que pariu No último episódio, nós derrotamos o Saturus de lavada Ele nem conseguiu matar ninguém E a gente conseguiu a água que vai rejuvenescer Threat Yeah! A garrafa de Hermes Então... A gente vai agora pra Colima e vamos salvar Threat Posso fazer ela prender alguma coisa útil, talvez Ventania é louca, mano Essa ventania é foda Molhar! É o nome de uma magia bem esquisita, né? Molhar É... Kyle the Runner Tradutor Eu fico zoando assim, mas é só zoeira mesmo Eu... Adoro Eu adoro não, mas... Ele fez um bom trabalho traduzindo essa run, eu respeito isso E ele está traduzindo o segundo jogo de Golden Sun E isso é foda pra caramba, mano! Significa que eu posso trazer o segundo jogo do Golden Sun também nesse canal E eu não ligo E eu não ligo Não ligo se... Se... Não é todo mundo que gosta de Golden Sun Eu adoro Golden Sun Eu vou trazer ele pra esse canal Assista quem quiser É verdade Eu podia cortar todos esses negócios que eu estava viajando pelo mapa, né? Se eu falei alguma coisa útil, eu deixo Ah, de novo essa música triste Use o mover aqui E vamos voltar pra... Eita! Uau! Por que que eles mudaram de lugar? Ah! Por favor, alguém! Por favor, me ajude! Ela será levada rio abaixo se não for trazida para a margem Oh, não! Obrigada! Você me salvou de ser levada rio abaixo Uau! Sério! Agora, uma coisa Eu não sabia que dava pra fazer isso Caraca, mano! Que legal! Eu não sabia mesmo! Nossa, cara! Eles atravessaram o rio depois de nos empurraram Isso é terrível! Como pode alguém fazer isso? Porra! Oh, parece que ela está bem Que bom, cara! Eu fiz uma boa ação agora Eu me senti muito bem Caraca, mano! O Golden Sun é muito bom! Meu Deus! Eu jogo esse jogo não sei quantos anos atrás já E ainda tem coisa nova pra mim É incrível! Incrível! Nintendo, Camelot, sei lá Quem faz os jogos do Golden Sun Acho que é Camelot Faça o quarto Golden Sun Não importa Não importa como Apenas faça o quarto Golden Sun Eu não estou nem aí Pra como vai ser o jogo Ah, não! Eu estou aí sim Porque o terceiro jogo Apesar dele ser bom Ele me desapontou um pouquinho Mas! Eu não ligo Não ligo Não, eu ligo sim Faça O quarto Golden Sun Ok Então a gente tem que voltar Pro Threat Pro Threat Que eu não começo a falar Vão agora Antes que essa floresta seja destruída Não! Porque agora temos a solução Para os problemas Mas que droga Inimigo Troll Por que você vem aqui aparecer Só para trollar os outros? Pare com isso Pau Seu inútil Morra, Troll Ok Então aqui temos E podemos usar um item nele E esse item é Claro, a água de Hermes Robin usa a água de Hermes Água de Hermes Infiltrou-se em Threat Sinto um grande poder Se apropagando através de mim Eita Threat está vivo A vida corre dentro de mim novamente Threat Não tinha um favor para me impedir? Sim Sim Sim, Threat Você deve transformar as pessoas de Colima em humanos novamente Sim, está certo Devo me apressar Isso deve bastar O povo de Colima não está mais amaldiçoado Threat nem sempre possui esse terrível poder Apenas começou quando aquelas estranhas pedras caíram do céu Pedras? Pedras do céu? Você acha que deve ser pedras de psinergia? Sim, verdade, o vulcão Você realmente acha que as pedras de psinergia causaram todo esse problema? Estava irado com o fato de que trouxeram perda para a nossa floresta E eles até trouxeram seus machados em mim Então aquelas joias caíram em meus galhos Ah Então Repentinamente minha fúria tomou conta de mim E estava perdido na raiva Foi por isso, então A joia chegou a mim quando estava preenchida na água Nas ações exprimiram os desejos de nossos corações Mas não tínhamos ideia Aquelas joias transformaram minha raiva em uma força além do meu controle Ah, então as pedras de psinergia Transformaram o mal do Threat naquele Threat escroto cabeça que a gente matou E ganhamos um poder Que aliás é uma poção Alguma árvore nova foi transformada em aquelas pedras, Threat? Ah, não Não Só as anciãs foram afetadas pela queda das pedras de psinergia Há outros com os quais isso aconteceu? Então a mesma coisa poderia acontecer com todos os lugares Você deve ter lutado com muitos moços no seu caminho até aqui Aqueles moços Talvez eles sejam apenas animais que foram Uma vez Eles eram puros do coração Aquelas joias devem ter trazido um grande mal para o mundo Ah, tudo faz sentido agora Meu Deus Obrigado, Kylie the Runner Por ter traduzido essa run Oh, Laurel Olha, foram dados os poderes também Eita Que legal Diferente dos meus Mas oriundos da mesma fonte Laurel O que você está fazendo? Espere Você verá em breve Eu não estou muito bem de dublagem O que você viu, Laurel? É verdade Mesmo os animais se tornaram monstros E além do rio O rio que alimenta a nossa floresta? Sim Uma floresta do mal surgiu ao sul do rio Eita Vocês irão Arrumar ao sul através do rio? Sim Aquela área irá apenas ficar mais perigosa Com o passar do tempo Se tem que ir Melhor se apressar Tenho um grande débito com vocês Vocês salvaram Colima A floresta e a mim Suas raízes Suas raízes cavem profundamente Que suas raízes cavem Foda-se Aê, a musiquinha ficou bonitinha E eu acho que não tem batalha aqui Eu acho que agora as batalhas foram embora Porque toda a floresta ficou bonitinha e legal Ah, então aquele episódio que eu falei Está ficando tarde? Não, na realidade é a floresta que estava morrendo E está ficando com uma cor amarelada Olha só Eu não sabia disso Aliás, não é outono e aquela árvore está com folhas vermelhas e amarelas Olha só que beleza Aliás, eu adoro folhas de outono Folhas de outono são boas, são legais Essa musiquinha feliz me deixou mais feliz também E agora eu estou falando um monte de coisa E tem batalha aqui Puta que pariu Agora que eu descobri que tem batalha Eu não quero mais ficar andando pela floresta Eu quero me retirar Por favor, me tire daqui Precisa a energia de retirar Bolinhas Ok Ok Pronto, fizemos o bem Finalmente Agora eu acho que se a gente falar com o rei de não sei o que lá De Billy Bean Isso Eu acho que ele vai falar alguma coisa Olha só Ei, você é aquele cara Gil, essas são as pessoas que te salvaram? Se lembra de mim? Eu era aquela árvore Nossa Eu teria sido levado ao avião abaixo se você não fosse por você Por favor, pegue isso É uma pequena prova da minha de gratidão Gil, eu roubo um presente especial Uau Nós duro Ok Não queria esquecer o que vocês fizeram por mim Muito obrigada Tá bom Ela mudou de voz, de repente Onde gosta desse local O meu azar terrível Virar Ok Está destrancado aqui Então a gente tem a nós dura Duro Isso aqui aumenta o seu Aumenta a sua defesa Simplesmente Permanentemente Aumenta a sua defesa Legal Muito bom Muito legal É isso aí Vamos ver o que temos para essa cidade Bilibin aqui Bilibin também voltou ao normal Não tem mais aquela musiquinha triste Que me deixa deprimido E agora temos um evento Aqui Oh São Oh senhor Pucramos por vocês de toda parte Uma audição da árvore sagrada Foram vocês que quebraram Certo? Sim Vocês são requisitados Vamos Lord McCoy Está esperando Trouxemos os guerreiros Meu amo Ai ai Esses viados Esses viadões Então São os pequenos Ou melhor Bravos jovens Que conheci antes Como eram mesmo seus nomes? É Eu Rob Senhor Eu sou Garrett Me chamo hein Eu sou Maia Da vila de Inio Você é nova aqui Robin e companhia E eu não declinei de sua oferta Quando nos conhecemos Sim seu bicho Eu não lhes tive muita consideração Naquele momento E mesmo assim Vocês foram quebrar a maldição A despeito de minhas palavras Não? Não Não precisam esconder Meus homens me disseram O que fizeram Estava apenas preocupado Com que não passassem Aqui no caminho de volta Quero mostrar meus agradecimentos Por sua ajuda Eu estava com o meu dinheiro Mas Eu contava com o meu dinheiro Mas esqueci das necessidades Do meu povo Vocês me lembraram Me lembraram de meus deveres Como senhor Como senhor dessas terras Eu farei o melhor Para o interesse de todos Robin Me honraria Muito se aceitasse Uma pequena prova De minha gratidão Eu poderia dar a vocês aqui Mas não preferem escolher Em vocês mesmos Sim Muito bem Vocês podem escolher Algo que irá nos ajudar Durante o caminho Ou os ajudar Durante o caminho Eu mostrarei Robin E seus amigos O caminho do senhor Muito grato a vocês E aos seus companheiros Da mesma forma Me visitem a qualquer hora Sempre encontrarão Um coração ameno aqui Ok Então a gente fez bem Para todos Sigam-me Eu os levarei Para a sala do tesouro Ótimo Legal, cara Sala do tesouro Logo me acorde De novo Que os homens companheiros Fossem trazidos aqui Por favor Mostrarem se recompensa Podem escolher O único item Dentre esses quatro baús O único item Merda Então eu vou usar O poder do Save State aqui Hadouken E agora nós vamos ver Tem o frasco Temos poção Temos Psy Cristal E temos A água da vida Eu vou ficar Com a água da vida Sempre serão Bem-vindos No Palácio de Mecola Ótimo É E some tudo Né É O que eu penso Que esse bando Foi realmente A melhor Entre os tesouros Pessoas corajosas Têm melhor sorte Verdade Tá bom Agora a gente acabou Tudo que tem que fazer Nessa parte do mapa Do jogo Vamos poder avançar Realmente Meu palácio Não está terminado Minha Qual é Amor mais Aquela árvore sagrada Do que mim Né Sim Foda-se Seu palácio Agora que a maldição Foi quebrada Por que não Recomeçamos a construir Porque não tem dinheiro Ó Não tem dinheiro I Suando Caraca Caraca Mano Bocejo Bocejando Cara Ficou Bocejando Assim Várias horas Será que Eu vou Dar um Bola de vocha É melhor Ok Não temos nada Para coisa Nenhum Temos Aqui Vamos baixando Médio E a gente pode É isso aqui Não Não quero Reparar o item Ah é Reparar o item O que você usa Para reparar os itens Que você usa em batalha É isso aqui É isso aqui É isso aqui Agora eu posso cumprir Para não Para tudo Mas a gente Continua A nossa aventura E é isso aí Eu tenho que perder A luz e ter A luz e ter A luz Que droga Vamos Vamos A gente Vou acabar Liberando Aqui Para não Dar problema Mas Então Não Vai De fumar Não De fumar A recebura Para fazer O que não Seja Legal Que Aquela Telixir Vou pegar Aqui Vou dar A gente Para Eu Vou B X Pega Eu Eu Que Vamos lá, vamos lá. 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 Ótimo, estamos equipados para nossa próxima aventura. E é isso aí. No próximo episódio, nós vamos partir para o Sul. Que é para onde a gente deveria ir antes do jogo. É o único lugar também que resta nós irmos. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, você pode deixar um gostei, avaliar o vídeo, sei lá. Faça o que você quiser. Pode comentar, pode deixar nos favoritos. Você decide. E se você tem algum amigo que goste da mesma coisa que você, talvez, você pode compartilhar com ele também. Daí isso vai me ajudar muito e eu fico muito agradecido. Então, obrigado por assistir novamente, caso eu não tenha falado antes. E falou! Continuando no próximo episódio de Golden Sun Let's Play Perdido. Fuck yeah! Tchau!